Eu queria mostrar este site, não porque eu penso que é a solução para as vossas vidas, nem quero fazer uma propaganda da nossa organização, mas é um exemplo de recursos colocados em colaboração. Numa tradução, obviamente, virtual, de trabalho virtual. Há também traduções a trabalho presidencial, mas isto aqui é como a solução que nós encontramos em dimensões geográficas enormes, como é o nosso continente. Pensar no encontro, pensar em lógicas que dialogam, pensar em reflexões, em colocar recursos em conjunto. Este é o resultado. E isto também fala, obviamente, muito dessa economia como processo social. Aqui você tem pessoas que estão investindo em colocar o seu conhecimento, sua informação. Então, pessoas que estão, inclusive, colocando seus eventos, fazendo a sua agenda, mostrando o seu produto, refletindo, criando um novo conhecimento a partir do individual, não sei, é isso. Você quer agregar? As pessoas da rede estão convidadas para agregar coisas que eu estou admitindo que vocês estão aí sentadas, porque eu tenho mais um tempinho, não? Você tem mais sete minutos. Temos mais sete minutos para que as pessoas da rede que estão aqui, que colaboraram e dançam. Outro exemplo, por exemplo, de colaboração. Você aí encontra a relação também entre diversas redes, e isso é muito importante. E dança, ITM, eu espero de coração aqui que com as redes também da África a gente começa a fazer coisas, justamente também para confrontar como é que a gente está pensando estas coisas. Então, não sei se vocês querem agregar, tem pessoas que já estão, por exemplo, Cove Flor, que está aí presente, eles estão saindo para Peru para também se encontrar com outros colegas, porque também com os resultados desse seminário aqui, a gente pode abrir justamente uma discussão a nível continente com todas as pessoas da rede. Eu queria me desculpar por não estar aqui nos dias anteriores, eu estou muito atrefada nesses tempos e está bem difícil, eu sou uma doutoranda e isso é quase uma maldição, na verdade, de qualquer um. Eu trabalho muito na universidade, então por isso que eu não pude estar aqui, a minha medida de colaboração é estar aqui hoje. Então, eu espero poder contribuir um pouco, acho que deu para eu sentir um pouco por onde que a discussão foi, também não me repetir muito nas falas que vocês já partilharam aqui. E aí eu pensei, eu fiz vários começos para a minha fala, assim, eu ia começar falando da etimologia da palavra economia e tal, porque eu acho que a gente tem que tomar uma decisão. ou a gente fala a partir da economia, ou a gente não fala. Eu acho que é um posicionamento, né? Eu acho que a gente sempre, nas mesas de panorama e tantas outras das quais eu já participei, aí ou aqui, não importa, a gente sempre falou de política da dança, né? E eu achei muito legal e muito provocativo, se a gente pensa criticamente, que a gente esteja em torno de um seminário que se chama Economia da Dança, porque isso já é um problema de cara, né? Esse foi o problema que a gente enfrentou na Câmara Setorial, quando fomos chamados, eu sou representante do Rio de Janeiro junto com a Angela Ferreira, tenho vários integrantes aqui, companheiras de luta da Câmara Setorial, que, para a nossa felicidade, está sendo retomada pelo governo, pelo Ministério, agora na gestão do Juca, enfim. E que, quando nós lá chegamos, né? Foi um momento muito... Eu não sei por onde começar, então vou começando. Tem muita coisa para falar, né? Muito importante isso que a gente está fazendo aqui, mas, sobretudo, eu acho que começar com essa posição, assim, ou a gente fala a partir da economia, ou a gente fala em relação a ela criticamente, né? Não tem jeito. Não tem outro jeito, quer dizer, ou estar no meio dessa crise é o que nos interessa, porque, assim, é uma questão de posicionamento, né? Ou a gente vai trabalhar com a terminologia, com a colocação de mundo profissional e a violência, inclusive, incluída, né, nesse momento, com a palavra economia, ou a gente vai falar criticamente em relação a isso, né? Nós da dança não precisamos mais nos incluir, nós já estamos completamente incluídos, tá certo? Ninguém aqui vai ficar falando precisamos trabalhar ainda dentro dos termos da economia, porque precisamos ser incluídos. Não! Não precisamos ser incluídos, já temos gente de excelência profissional no setor da dança no Brasil. Essa foi minha grande surpresa quando cheguei à Câmara Setorial. Quando fui no primeiro encontro da Câmara Setorial, eu juro que eu esperava encontrar aquilo que a gente encontrava há algumas décadas atrás, né? Eu fui já um pouco a contragosto, esperando que eu fosse encontrar aquelas velhas litanias e lenga-lengas dando as nossas reclamações, porque a dança pensou que... Para minha surpresa, me senti muito em casa, inclusive, porque lá encontrei pessoas de altíssima qualidade profissional, com um discurso de ponta acerca da dança. Eram muitas pessoas numa roda enorme e o trabalho que ali foi produzido foi de muita qualidade, tá? Esse trabalho foi fruto, assim, de várias reuniões, né? Com representações estaduais, ainda não exatamente equânimes, né? Mas com alguma representatividade dos fóruns mais ativos no Brasil, naquele momento, inclusive hoje, podendo agregar aí outras pessoas com o passar do tempo. Marcos estava à frente lá da FUNAT naquele momento, a Câmara Setorial era um trabalho que se pretendia consultivo, né? Trabalhar com as falas, né? Da própria classe, do próprio setor, para poder alimentar quem nos regulamenta, né? Para poder alimentar o discurso e as metodologias de quem nos regulamenta. Para nossa surpresa, quando lá chegamos, aquela excelência reunida e o que nos mediava? A economia. Né? Todas as metodologias, todos os termos, todos os passo a passo, tudo o... Nós deveríamos trabalhar já a partir de um quadro metodológico e um quadro, é... Desculpem o peso da palavra, ontológico, que é o quadro da economia, né? E nós, obviamente, como rebeldes, que são homens, nos colocamos contra isso. Então, boa parte do primeiro trabalho, da primeira reunião da Câmara Setorial, foi a gente questionar por que estávamos trabalhando dentro das terminologias da cadeia de produção, etc, 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 etc. Então, foi uma luta. Mas nós pudemos, dentro dessa luta, ali, utilizar aquela oportunidade para, sim, aceitar a proposta que o Ministério nos fazia naquele momento, naquele economês, e poder dizer que nós temos formas alto, de autorregulamentação, nós temos o nosso próprio vocabulário, nós temos o nosso próprio termo, nós temos o nosso próprio modo de organização, e nós queremos ser entendidos a partir disso. em todos os ministérios, da fazenda, do trabalho, da educação, da cultura, nós temos o que dizer a respeito do nosso próprio setor, da nossa própria atividade. E eu acho isso, é uma colocação que eu queria fazer aqui, neste prédio do BNDES, deixar muito claro que nós temos muito o que dizer, que nós somos muito profissionais, e que nós sobrevivemos com muita excelência. Eu queria dizer uma fala que eu disse também, quando fui para a ninfa no mês passado, de uma turma de dança lá da universidade, que eu vivo de dança. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu falo, se eu estou aqui hoje sentada, é porque eu vivo de dança, porque a dança é um setor profissional. Ela é um setor profissional que permite subsistência, todo mundo aqui sabe disso, todo mundo aqui que está sentado aqui sabe disso, com toda dificuldade, mas é assim mesmo. Tudo isso é muito novo. Agora, eu não queria fazer coro dos contentes, mas eu acho que a gente, outro dia eu também sentei numa, falando rápido pra caramba, me empolguei, sentei numa mesa e fiquei muito feliz de conversar com alguns amigos, dizendo assim, puxa vida, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando a gente começou, a gente não tinha nada. A gente não tinha de tal, a gente não tinha, mal tinha uma representação de dança, embora a gente tivesse uma, era fruto quase na Funarte, de uma pessoa especial que lá estava, que nos ajudou muito, inclusive, nessa trajetória. E hoje, anos passados, a gente tem edital, a gente tem festival de dança, a gente tem faculdade de dança, a gente não tinha nada disso, a gente só tinha a Ufiba, acabou. Hoje a gente tem faculdade de dança, a gente tem pós-graduação em dança, já tem mestrado em dança, a gente tem festival, a gente tem edital, a gente está dentro dos PCMs, o vocábulo dança, reconhecido como tal, a linguagem da dança é uma das quatro linguagens que tem que ser ensinada no ensino fundamental, blá 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 blá. Então, tem vários ganhos, né? Eu acho que a gente está aqui um pouco para fazer também esse balanço, né? Esse balanço de quem somos, quanto somos. Para falar de quanto somos, vou contar uma piada, mas é uma piada que é verdadeira. E que fala muito dessa toda essa economia da dança.